A vida na lagoa do bairro Santa Luzia Isso mesmo, no programa de hoje vocês vão ver um vídeo que mostra o cotidiano dos animais da lagoa do bairro Santa Luzia Curtam! A água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão Água que faz inocente viagem e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem nas pedras, no véu das cascadas, fogo de tramão E depois tornem tranquilas no reino dos lagos Do reino dos lagos Águas e carapés Onde a água e a água é misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virá por vez de algodão Botas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas na inundação Águas que morrem no rio Águas que morrem no rio São as mesmas águas que encharam o chão Que sempre volta o rio Pro fundo da terra Pro fundo da terra Música Alegre arco-íris sobre a plantação Em queda Por abril Em queda Alegre arco-íris sobre a plantação Em queda Música Sua Sin Legenda Adriana Zanotto